Recentemente, respondendo a um comentário aqui do inscrito do nosso canal, fizemos um vídeo mostrando como avançar do nível que você está diretamente para o nível 6 do mercado pago, de forma simples e rápida, ok? E nesse vídeo, iremos tirar a dúvida de mais um inscrito aqui do nosso canal, tá bom? Então, roda a vinheta! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX. Mais uma vez, já quero agradecer você que é inscrito aqui no nosso canal, tá bom? Você que está sempre participando e interagindo com a gente através aí do seu like, que é muito bom para nós, né? E também dos seus comentários, tá? Agradeço demais a cada um. E quero lembrar você também, que ainda não é inscrito, mas que sempre está acompanhando os nossos vídeos. Já deixa o like nesse vídeo se te interessar, tá bom? Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para fortalecer esse canal, tá bom galera? E como eu falei no início, né? Recentemente fiz um vídeo aí, inclusive vou deixar aqui no card para vocês verem, a respeito da alteração de nível, né galera? Do nível 1 para o nível 6 diretamente, através do pagamento via QR Code, tá? Que te ajuda bastante. Então confira aí no card desse vídeo que está muito top, ok? E sem mais enrolação pessoal, já quero saber de vocês se nesses dias vocês foram aprovados no cartão de crédito do Mercado Pago ou tiveram algum aumento de limite, ok? Comentem aqui abaixo. Bom pessoal, e o comentário selecionado de hoje é do nosso amigo Anderson Guerreiro. Salve Anderson, obrigado aí pela sua participação aqui em nosso canal. Bom galera, ele colocou o seguinte, estou no nível 4, se eu comprar o nível 6, vão desbloquear outros benefícios, certo? Mas se eu comprar o nível 6, o limite do meu cartão de crédito aumentará? Assim como o Mercado Crédito? Mais uma vez, obrigado aí meu amigo Anderson pelo seu comentário, tá bom? É muito importante aqui para a gente. E quero lembrar vocês também aí, que tiver alguma dúvida a respeito do Mercado Pago, pode comentar aqui abaixo, que assim que possível, estaremos tirando suas dúvidas, ok? Bom Anderson, na realidade você comprar o nível 6 aí do Mercado Pago, não significa exatamente dizer que você vai ter um aumento de limite com base nisso, ok? Mas você vai conseguir vários benefícios, né? Como o plano de assinatura aí grátis, com descontos, frete grátis e também frete com descontos especiais, ok? E além do mais, você pode sim ter o aumento de limite no Mercado Crédito, tá? E também ter o aumento de limite aí no seu cartão de crédito do Mercado Pago, ok? E isso ajuda bastante, né? Não significa dizer que você comprar um nível 6 vai resolver o problema aí do aumento de limite. Porém, vai ajudar, né? Porque o sistema do Mercado Pago, né? Para quem não sabe, é tudo automático, né pessoal? Acho que a cada 3 meses, né? Muitos irão ter aumento de limite, né? Aqueles que estiverem aí pagando suas faturas em dias, né? E também de formas antecipadas. E aí, automaticamente o sistema entende, né? O que está acontecendo. Se aquela pessoa realmente está tendo movimentação aí na instituição, ok? Como eu disse, né? Você comprando nível 6, com certeza você vai ter muito mais chances de conseguir aí aumento de limite no seu cartão de crédito. E até mesmo, né? Quem não tiver o cartão de crédito pode estar conseguindo aí essa função, né? Muito bom, gente. Vai ajudar bastante, ok? Inclusive aqui no canal tem muitas pessoas, né? Que compraram aí o nível 6. E além de receber esses vários benefícios, né? Que o Mercado Pago oferece. Conseguiriam também de quebra aumento no mercado crédito. E também a função do cartão de crédito, né? Que é a mais importante. Porque, como vocês sabem, o cartão de crédito do Mercado Pago, você não paga anuidade, tá? Independente de comprar ou não, você não vai pagar nenhuma anuidade. Então, uma das vantagens é essa. E a outra é que você pode comprar em até 18 vezes, sem juros, aí no Mercado Livre, tá bom? E parcelar de forma prática e segura. E a outra vantagem é que você pode se cadastrar no próprio site da Visa, né? No programa vaidevisa.com, né? Que é um programa aí exclusivo da Visa. E te dá vários benefícios, né, galera? Então, pessoal, resumindo aqui esse vídeo. Comprar o nível 6 vale a pena? Bom, galera, se vocês tiverem interesse, né? Em tá conseguindo as linhas de crédito do Mercado Pago, né? Que, por sinal, são muito boas, né? Pra quem realmente aí necessita, vale super a pena, tá? Não tô incentivando ninguém a comprar, mas se você tem interesse em tá conseguindo aí linha de crédito com mais facilidade, vale super a pena, tá? Você tá adquirindo o nível 6. Até porque, além de você conseguir vários benefícios aí em assinatura de streams, você consegue também, possivelmente, o cartão Mercado Pago e também a linha de crédito aí do Mercado Crédito, ok? E é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, comentem aqui abaixo, tá bom? E assim que possível, estarei trazendo para vocês mais novidades a respeito do Mercado Pago, ok? E não deixe de informar aqui se nesses dias você teve aumento de limite no cartão de crédito ou se foi aprovado também, tá bom? Fale também qual foi o valor do seu limite. Bom, galera, quero só lembrar para vocês, antes de encerrar aqui, que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19 horas, tem vídeos exclusivos aí para vocês aqui no canal, tá bom? Então, deixa o like aqui abaixo, se inscreve em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E eu vou ficando por aqui com esse vídeo, tá bom? Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí